Cebolete de churrascaria. Depois que eu aprendi, nunca mais parei de fazer. Olha só, vou começar cortando aqui a cebola. Estou usando a cebola roxa, tá bem? Tenho quatro unidades e aqui eu vou estar cortando ela em meia lua. Desse jeito como estou mostrando no vídeo, em tiras bem finas. Então, aqui já cortei as quatro cebolas. Agora vou trazer para esse recipiente. Vou estar colocando toda essa cebola que acabei de picar. É só colocar toda essa cebola aqui dentro. Essa conserva vai ficar perfeita. Vocês vão amar. É simplesmente maravilhosa essa dica. Depois que você fizer na casa de vocês, nunca mais vai deixar de fazer essa receita em sua casa. Então, vou acrescentar água gelada até cobrir a cebola. Dessa forma, agora vou deixar ela descansar aqui na água gelada. Por duas horas, já volto com o resultado. Então, depois de passar do tempo, o que vamos fazer? Tiramos toda a acidez que tinha da cebola. E agora, vou levar para escorrer e já já volto para continuar. Então, já escorri aqui toda a cebola. Vou estar colocando tudo nessa tigela. Isso mesmo. Passe para outro recipiente. Em seguida, vou estar adicionando cheiro verde a gosto. Vou colocar também uma colher de chá de orégano. Pode ser a gosto também. Uma colher de chá de sal. Vou colocar também um belo fio de azeite. Se você não tem um azeite, pode estar utilizando o óleo também. Vai ficar delicioso. Vou colocar aqui raspinhas de limão. A quantidade também pode ser a gosto. Também vou colocar um pouco de vinagre. Vai ficar perfeito. Se você preferir, pode colocar o suco do limão também. Fica a sua preferência. Vou colocar aqui bastante vinagre, que vai ajudar a conservar a cebola. E ficou pronto. Agora vou mexer tudo isso muito bem. Só lembrando que a conserva vale até sete dias. Você pode guardar na geladeira para conservar por mais dias. Veja como está ficando. E vai comendo aí por toda semana. Fica maravilhosa essa receita. É isso mesmo. Fica muito boa. Garanto que vocês vão gostar muito dessa receita. Vou mexer tudo muito bem, até todos os ingredientes se misturarem. E já misturei tudo isso muito bem. E a minha conserva de cebola já está pronta. É muito rápido de preparar. E depois que terminar, vou poder estar guardando em outro recipiente. Eu estou utilizando esse com tampa. Mas você pode colocar em qualquer um de sua preferência. Mas que tenha uma tampa. Agora vou pegar com o pegador e vou estar colocando aqui dentro. Veja. Vou estar colocando nesse potinho, que é maravilhoso para conservar. Tem a tampinha muito forte para conservar bem nossa receita. Se você tiver um maior e quiser fazer, é melhor ainda. Pode fazer. Vai ficar maravilhosa essa receita. Principalmente para aquele churrasco no final de semana. Sim. É muito bom mesmo. E essa foi a minha cebolete. Veja como ficou perfeita. Já ficou pronta para consumo. Essa receita maravilhosa de cebola. Nunca mais vai parar de fazer aí na casa de vocês. Perfeita. Já está pronta para ser consumida. Olha aqui. Essa conserva perfeita. Gente, muito boa mesmo. Faça na sua casa que você não vai se arrepender dessa delícia. Já conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Quero muito saber se vão fazer aí na casa de vocês. Deixe aí nos comentários de qual cidade está assistindo esse vídeo. Muito obrigado por ficar até o final. Espero que aproveitem muito bem. Tenham um bom apetite. Tchau. Tchau. Tchau.